A produção da indústria nacional voltou a crescer no mês de março. 13 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram crescimento. O destaque para a expansão da atividade industrial ficou com a produção de veículos automotores, que cresceu 5,1% em março, o que representa uma recuperação do setor, que havia registrado queda de 8,1% em fevereiro. Os dados do IBGE indicam que 13 dos 27 setores pesquisados apresentaram crescimento, entre eles produção de álcool, máquinas para escritório e equipamentos de informática, bebidas, fumo, mobiliário, borracha e plástico. Entre os setores que apresentaram recuo está o de alimentação, que caiu 2,7%. Mesmo assim, a produção industrial brasileira avançou 0,7% em março.